Salve galera do Youtube, que que fala com vocês, é o Eric Gamer e mano, essa intro é relíquia, essa daqui só os relíquia vão lembrar. Bom, hoje o vídeo novamente simples, meu canal vai ser Eric Simples agora, porque novamente eu buguei inteira a minha rotina, porque na parte da manhã eu fui comprar um mouse pro notebook pra eu poder editar aqui, que até agora eu ainda tô editando no meu celular, e aí a parte da manhã que era pra eu tá produzindo um vídeo, eu tava de rolêzinho. Mas graças a um de vocês que tinha comentado pra fazer vídeo sobre esta prateleira, vai ter vídeo hoje, tá ligado? Vai ser um pouco simples, mas pelo menos tem. Inclusive se você foi o cara que comentou pra eu fazer vídeo falando sobre os itens dessa prateleira, deixa aqui nos comentários porque eu perdi o seu comentário e muito obrigado, você é top, ó, coração coreano pra você. Tá, mas vamos lá, eu vou tentar falar tipo de forma dinâmica, tá ligado? Pra não ficar tão longo porque tem algumas coisas, na verdade antes tinha mais, mas agora eu deixei entre aspas mais minimalista, aí eu tirei várias paradas e deixei só os principais. Vamos de cima pra baixo, né? Primeiro de tudo aqui a gente tem bonequinhos do Call of Duty, que é do Megablocks, eu acho, esse boneco é velho abessa. Mesma coisa pros bonequinhos do Halo, que é da mesma marca e como é gamer também fica aí. Caixa do 3DS, não tenho o que falar, né? Isso aqui é a caixa de um fone de ouvido que inclusive eu nem tenho mais, que eu troquei por uma Nerf na época, velho. Temos aqui um Tangerino Piquinuxo, que é o meu namorado que me deu. Temos aqui uma caixa de smartwatch que tem review desse smartwatch no canal e ele é tipo velhaço, mano. Um boneco Lego flutuante, isso daqui eu gosto, que é o que fiz. Basicamente eu botei um ímã ali, ó, dá pra ver, né? E outro ímã na pernucha do boneco Lego e prendi ele com um barbante aqui embaixo e aí fica aí, ó, flutuandinho, muito bravo. Esse negócio daqui do Mario, que é uma caixinha, na verdade era feita pra botar na parede, né? Tipo uma prateleira, só que aí eu deixei aqui, eu também que fiz e depois eu colei um papel amarelo. Enfim, bonequinho do Link aí de argila. Temos aqui alguns jogos de Nintendo 3DS, inclusive vocês vão ver bastante desse suporte aqui que é feito de Lego pra deixar as coisas em pé. Passando aqui pra outra prateleira, tem um bonequinho Lego aqui em cima, pintor. Tem um MD Player que é relíquia, porque vira e mexe alguém que comenta aí no canal que tinha esse console e tal. E realmente, esse console, mano, me desperta uma nostalgia que eu acho que nem o Game Boy me desperta. Até porque o Game Boy não é da minha época, né? Então esse daqui foi mais presente na minha vida. Temos aqui o Michael Jordan da Imaginext. Um bonequinho de Rain World, né? Que eu mostrei lá no vídeo dos bonequinhos que eu faço, que tem esse daqui. E o de Hollow Knight também, que eu também gosto muito deles, eu acho eles muito bonitinhos. Que é a caixa do Poki de Q90, joguinhos de Nintendo Switch, que também tem o suportezinho, deixa eu ver se dá pra ver. O suportezinho de Lego ali atrás. E a caixa do Nintendo Switch. Ah, e também tem o cachorrinho do McDonald's, que meu Deus, velho, esse daqui é raridade. Passando aqui pra baixo de novo, a gente tem o mangá do Gantz, que eu tô ligado que vocês gostam, porque vira e mexe também comentam. Tipo assim, sempre falam de algum item da prateleira durante os vídeos, então eu sei mais ou menos o que vocês se interessam. E geralmente os mais comentados é o MD Player e o mangá de Gantz. Gantz, Gantz, Guntz, eu não sei pronunciar. E aqui embaixo também tem algumas edições do mangá Shaman King, que eu lia quando eu era criança. E eu me sentia meio destacado, porque ninguém conhecia isso, tá ligado? Hoje em dia eu sei que tem uma base, uma fandom, né? Mediana pra esse mangá, tipo, ele não é tão desconhecido assim. Mas na minha época, filho, era Naruto e Dragon Ball. O que que é Shaman King, tá ligado? Outro suportezinho de lego, dessa vez mais alto, tá? Também tem o pica-pau, que não tava na prateleira, mas tá aí. Também tem uma Master Sword, feita de papelão, que ela, tipo assim, tem essa basezinha aqui, ó. Aqui dá pra ver claramente que é papelão, né? E uma Master Sword, que solta daqui do bagulho. Eu não acho ela tão bonita assim, tá ligado? Mas eu acho ela aceitável o suficiente pra ficar aí no cenário, né? Eu fiz uma pintura meio que cartunizada nela. Coca-Cola não tá me patrocinando, então beba um Pepsi. Aqui tem uma caixa de Kindle. Aqui uma caixa de Mi Band 4. E aqui uma caixa de fone de ouvido. Basicamente caixas. Ali atrás também tem outra caixa, segurando as caixas. Aqui tem um Pokémon do White. Eu nem sei o nome dele, mas eu sei que ele é o lendário do Pokémon White, ou Black. Eu acho que o Pokémon Branco é o lendário do Pokémon Black, certo? E o Pokémon Preto é o lendário do Pokémon White. Eu acho que é isso. Ele é do McLanche Feliz e eu tinha os dois, tá ligado? Tanto do Black, tanto do White. Só que acabou que um sumiu e eu juro que eu não sei onde ele foi parar. Ele sumiu do nada. Aqui um cogumelinho do Mario que eu também que fiz. Coloquei uma moeda aqui pra ele ficar mais pesadinho e não ficar voando. Um cano com uma piranha plant que eu também fiz aqui de papelão, ó. Aqui alguns livros que eu gosto, que eles estão sendo segurados também por Lego. Inclusive, leiam esse livro do Stephen Hawking. Breve resposta para grandes questões. Ele foi postado depois da morte do Stephen Hawking. E no final ele é bem emocionante. Descendo de novo, a gente tem aqui primeiro o controle da fita LED, que eu coloquei um ímã atrás pra ele poder ficar grudado aqui. Porque senão eu fico perdendo ele o tempo inteiro. E já que falamos de fita LED, eu já mostrei em outro vídeo, mas também fico controladorzinho ali. E eu coloquei uma fita LED aqui atrás. Que aí fica um pouco mais destacada a prateleira assim. Também tem aqui um escudo do Link, né? O Hillian Shield, que ele também é de papelão. E ele é bem velhinho, tá ligado? Inclusive, eu tinha que refazer essa pintura dele, porque ela tá bem mal feita. Dá pra ver que o desenho tá no fundo. Chibi é beça da Turma da Mônica, o Manac, né? Tem alguns aqui do Bolinha, como vocês podem ver, ó. Tem do Pato Donald, hein? Pô, pai, olha. Tem aqui também da Turma da Mônica Jovem, só um, porque eu nunca fui muito fã, não. E também uma revista dos anos 2000, bem classicona, de como desenhar animes. Um óculos VR que eu nunca uso. E uma maleta que tem só Lego aqui dentro, que eu brincava na época e hoje em dia tava aposentado. Enfim, é basicamente isso. Geralmente eu mexo bastante na arrumação da prateleira, então acaba que o que eu tô mostrando aqui não vai ser a mesma coisa que vai tá em todo vídeo. Só que, em geral, são essas paradas aqui que tem. Aqui embaixo tem uma... Uma... Olha a bagunça de Nerf. Embaixo tem essa caixa aqui, que dentro ela tem um trilhão de caixas dos produtos que eu compro, porque eu não jogo nada fora. E aí, às vezes, eu vou trocando as caixas que tão ali. Mas só quando eu tô com disposição também, que dá um trampinho do caralho. Enfim, é basicamente isso, tá ligado? Pediram pra eu mostrar. E eu estou mostrando. Achei um tema de vídeo interessante. Inclusive, eu olhei aqui agora. Eu recomendei o livro do Stephen Hawking. Eu vou recomendar outro, não tô nem aí. Esse daqui que eu tô lendo agora, Psicologia Aplicada do Carl Jung, né, mano? Eu sempre gostei muito do Carl Jung, porque ele meio que sempre ficou... Não sempre, assim, que eu vou tá cutucando a onça. Mas, pelo menos, na minha visão, ele ficava um pouco na sombra do Freud. Então, acaba que ele não é tão difundido quanto o Freud. E as ideias dele são tão tops quanto, tá ligado? Leiam também esse livro aí. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Dá like aí embaixo e se inscreve, porque é vídeo novo todo. Santo dia mesmo que seja um vídeo sem nexo nenhum, que nem esse daqui. Like aí embaixo pra melhorar o ranking do vídeo. E esse vídeo perfeito aparecer pra mais gente. É basicamente isso. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.